Bom, então vamos começar, pessoal. A aula hoje é número 8. Teremos a honra de receber o nosso diretor, Pedro Paulo, e o professor Fernando Marques, que vão falar sobre arbitragem. Na primeira parte da aula, o professor Fernando Marques vai falar sobre arbitragem e mediação como formas de obtenção da analisação concorrencial, e o Pedro Paulo, na segunda parte da aula, vai falar também ao mesmo tema, só que com subtópicos diferentes, que eu acho que depois a gente passa um a um, não precisa ficar descrevendo aqui. Vou trazer o currículo dos dois, eu acho que é altamente dispensável, porque são dois colegas notórios do mercado, todo mundo conhece muito bem eles, mas eu acho que vale sim trazer o currículo de cada um para a gente relendar. Vou começar pelo professor Fernando, mestre em Direito Econômico e graduado como advogado e economista pela PUC-SP, professor dos cursos de Defesa da Concorrência e de Mediação e Arbitragem da Faculdade de Direito da PUC-SP desde 1996, é ex-conselheiro do CAD, membro do Conselho do IBRAC desde 1996 e membro do Comitê de Defesa da Concorrência da Fiesp. É presidente da Comissão de Estudos de Direito da Concorrência do IASP desde fevereiro de 2016, membro da Comissão Especial Federal da Defesa da Concorrência da Ordem dos Advogados do Brasil desde 2019 e coordenador nacional do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Também foi diretor de arbitragem do Conima e fundador do Centro de Arbitragem e Mediação. Atua em arbitragem na ANCHAM, na CANCBC e MAB, CAESP e Conima. Vou passar a palavra para o professor Fernando, agradecendo imensamente a sua disponibilidade e estar aqui com a gente hoje é uma honra estar com você aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Muito obrigado por estar com você aqui. Muito obrigado ao Pedro Paulo pelo convite. Muito obrigado ao presidente Lauro, que está aqui conosco hoje. A Dora e ao Zé Carlos, que apoiam e estão fazendo um trabalho muito bonito pelo IBRAC, essa comunidade toda ao longo desses dois, desses quase dois anos que nós estamos nesse ritmo. Portanto, é com muita alegria que eu venho aqui colaborar, procurar trocar ideia com vocês sobre esse tema que o Pedro me chamou e que acaba convergindo dois temas muito importantes que eu tenho me dedicado a estudar e a trabalhar desde que vieram para o mundo do direito. estou me referindo à lei 8884 de 94 e à lei de arbitragem a 9307 de 96. Com relação à lei de arbitragem a 9307 de 96, é importante dizer que lá na Faculdade de Direito conversava sobre arbitragem com meu querido professor Guido Soares, professor da Faculdade da PUC e também da São Francisco, e que falava de arbitragem, mas no âmbito do direito internacional. E aí eu sempre indignado com o timing e com a matéria da velocidade e da segurança jurídica, eu estou falando isso antes de 96, estou falando isso década de 80. A matéria veio numa palestra que o professor Guido fez no Instituto Liberal em Pernambuco, presente o doutor Petrônio Muniz, presidente do Instituto Liberal em Recife. E o Petrônio também, muito indignado com os timings econômicos, isso daí já estávamos no começo de 90, meados de 90, e aí ouvindo tudo isso também, obviamente com a percepção que ele tinha, encomendou um projeto de lei a três professores queridos amigos meus, professora Selma, professor Pedro Batista Martins e professor Carmona. Projeto de lei entregue a Marco Maciel, então senador do estado de Pernambuco, que tramitou o projeto no Congresso Nacional sem menor dificuldade e com grande velocidade, até porque imagino eu que certamente à época todos imaginavam que era arbitragem de futebol. Bom, o projeto nasce, em Pave do Colosso, sem nenhuma alteração, nasce a lei da arbitragem em 96. Mas não basta a lei. Essa lei traz uma mudança de paradigma e uma grande transformação de paradigma de cultura jurídica. E essa lei, obviamente, já em 96 eu participei e conduzi a primeira grande arbitragem aqui no Brasil. junto à FEA da USP e a FIP da USP na área de saúde, com o professor Hélio Zilbenstein. Entreguei o relatório da arbitragem em começo de 97 na mão do Marco Maciel, então já vice-presidente. E ele se assustou enormemente dizendo que aquilo estava começando, não era para aplicar assim, de cara. E comecei a dar aula e a correr o Brasil falando de arbitragem. Eis que, no caso paradigmático com o ministro Moreira Alves, numa homologação de sentença arbitral estrangeira, que ele havia negado, foi reiterado o pedido já na vigência da lei 9.307, 96, ministro Moreira Alves, que eu conheci muito, conheço, graças a Deus é vivo, argui a inconstitucionalidade da lei perante o plenário do Supremo. E a matéria só foi aterrissar, concluído o julgamento, em 2001, declarando absolutamente constitucional a lei da arbitragem, sem nenhuma alteração de nenhum artigo dela. E, obviamente, por via de consequência, ao final, só em 2001, homologada a sentença arbitral estrangeira, que o devedor brasileiro não conseguia pagar. O devedor brasileiro não conseguia pagar. Ou seja, isso daria para dar um outro curso, porque é surreal. Mas pagou, homologou, e participou do julgamento, ministro Jobim, com quem nós conversávamos muito, que pediu vista e demorou para voltar o processo à mesa, argumentando que ia precisar haver um mínimo de decantação cultural no Brasil com relação à arbitragem, para que a matéria fosse julgada. Daí porque ficou de 96, 97 até 2001. Participaram do julgamento, votos importantes, ministro Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim, Ellen Grace, Sidney Sanches, que hoje, inclusive, é o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesp, da Federação das Indústrias. Votos muito bonitos, que eu convido todos a lerem, eu estudo isso lá na faculdade com os alunos, e que marcam a recepção e a inteligência da lei da arbitragem aqui no Brasil. Vamos para o próximo aí, Dora. Essa matéria está inserida dentro de uma grande perspectiva de evolução do direito, e aqui convido a todos, e certamente conhecem, se não que estudem e conheçam, toda a teoria do professor Mauro Capeletti, na evolução do direito nessa sociedade capitalista de massa pós-industrial e internetizada. Ele viveu pouco na sociedade internetizada, e certamente nós aqui estamos vivendo demais nessa sociedade internetizada. Essa sociedade tem outros tipos de estrutura jurídica que devem ser contemplados, e ele desenvolve rapidamente a primeira onda com assistência judiciária gratuita, e nós temos isso no Brasil, com a defensoria pública. Ele desenvolveu as tutelas meta-individuais, isso estou falando da década de 70, 80, e que hoje nós temos, a partir da Constituição de 88, e as legislações infraconstitucionais, a tutela do consumidor, do meio ambiente e da concorrência. Meta-individuais. Não é o direito privado soberano e pleno e absoluto que deve estruturar uma sociedade como essa que vivemos. E por terceira onda, e aqui chegamos, a sociedade, essa sociedade tão complexa, tão veloz, tão internetizada, ela é conflitogênica. Ela gera muitas controvérsias, muitas controvérsias. Ela gera muito conflito. Por isso que eu digo aos alunos e aos advogados, não tenham medo de encerrar os processos, não tenham medo de encerrar as causas, porque certamente vem outra no mesmo dia ou no dia seguinte. Porque é uma sociedade que ela é um vulcão de conflitos e de controvérsias. O poder judiciário, não só do Brasil, como de todas as estruturas, ele não tem condição e capacidade de absorver tantas controvérsias. E no Brasil a gente tem estatísticas para isso monstruosas, o volume de processos tramitando na estrutura do judiciário. O que tem uma questão de delay econômico, jurídico. E, portanto, é preciso resgatar técnicas de solução de controvérsias em que são apropriáveis pela própria sociedade para pacificá-la ao final do dia. Ora, essas técnicas não são novas. Ninguém inventou isso num laboratório. Essas técnicas foram resgatadas, sobretudo pela escola de Harvard, que são as técnicas muito aplicadas, sobretudo a partir do direito anglo-saxão e depois agora fortemente nos direitos das estruturas dos países de direito positivado, a conciliação, a negociação, a mediação e a arbitragem. E aqui estamos. Chegamos na arbitragem. Essas técnicas mudam o paradigma de encaminhamento de solução de controvérsias. Eu uso o termo controvérsia. Eu uso o termo controvérsia e eu vou mostrar por quê. Mais um. Podemos ir para frente. Essa globalização, que nada mais é do que o estreitamento do tempo e de espaço, em decorrência fortemente do processo de internetização, o processo de internetização é a expressão de estreitamento de tempo e de espaço. Ela faz com que as economias e os agentes econômicos concorram como nunca. Daí porque a matéria começa a se entrelaçar com a defesa da concorrência. A economia concorre. Os agentes econômicos concorrem. E aí os sistemas jurídicos concorrem. Para o bem ou para o mal. Daí porque toda a análise de adjornamento legislativo que vem ocorrendo no Brasil a partir da Constituição de 88. Primeiro marco importante da tutela dos direitos metraindividuais com o Código de Defesa do Consumidor de 90. Depois aqui, a nossa lei de defesa da concorrência em 94. Em seguida, a lei de arbitragem em 96. E a lei de mediação de 2015. A mediação tem um delay e depois explico o porquê. Os sistemas jurídicos concorrem. E aí está. O nosso preâmbulo da Constituição fala em solução pacífica das controvérsias. Daí o termo controvérsia que eu costumo usar e enfatizar. Ele decorre do preâmbulo da Constituição com todo o seu impacto e a sua importância para além dessa matéria de hoje, em toda a dimensão da nossa sociedade. A busca de uma solução pacífica, democrática, que envolva diálogo, que envolva escuta, que envolva atenção, que envolva a divergência. Isso está plenamente transpassado nas técnicas de solução de controvérsias que se classificam também nos Estados Unidos como as Alternative Dispute Resolutions, as ADRs. Essa legislação é absolutamente conforme com a nossa Constituição. Tanto que, como disse, a argüição de constitucionalidade foi julgada pelo Supremo, que declarou absolutamente conforme a lei de arbitragem a nossa Constituição Federal de 88, sem violação a nenhum dos seus princípios. Vamos mais em frente. Portanto, como os direitos concorrem, os sistemas jurídicos concorrem, sobretudo no mundo globalizado, a nossa atividade de estudo e aplicação do direito tem que buscar o direito eficiente. E a eficiência está na pacificação das controvérsias. Controvérsia é maior do que conflito e é muito maior do que lide, que é o termo técnico, científico, jurídico do processo civil da área do direito. Estamos diante, podemos ir mais à frente, estamos diante de uma mudança muito grande de paradigma. Estamos diante de uma outra estrutura de solução de controvérsias. Daí também alguns chamam de sistema multiportas, ou os MASCs, os métodos adequados de solução de conflito ou controvérsia, ou o MASCs, os métodos extrajudiciais de solução de conflitos ou controvérsias, que se abrem em alternativa às estruturas do poder judiciário. E hoje, já nos Estados Unidos, o painel da American Bar Association, que trata das ADRs, recebe muito mais inscrições de participantes do que os de litigation. E olha que os Estados Unidos é um litigation country. recebendo muito mais inscrições de participantes para o caminhamento dessa via. Também nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, já existem precedentes de processos em que a parte processa o seu advogado, porque o advogado não esclareceu e não abriu as janelas multiportas para ele e parte exercer a sua escolha por qual porta seguir. Então, atenção, que vai que a moda pega aqui no Brasil. As técnicas, basicamente, e aqui rapidamente, conciliação, onde as partes por si só encontram uma solução para a sua controvérsia, a negociação, as partes por representação, e aí os advogados são bons negociadores por representação dos interesses do seu cliente, as negociações comerciais, pelos diretores e gerentes comerciais das empresas, encaminham a solução da sua controvérsia. A mediação, a mediação, e a gente vai ver rapidamente aqui, onde as partes contam com um terceiro, um neutro, que vai encaminhar, junto com as partes, as alternativas de solução de controvérsia. e a arbitragem, em que as partes encaminham uma solução de controvérsias, elegendo um árbitro para decidir. Bom, mediação. Vamos nos voltar aqui rapidamente só com a mediação. A mediação na legislação brasileira, ela veio com a lei 13.140 de 2015. Ela teve muito tempo para nascer depois da lei de arbitragem em 96. A professora Ada Pelegrini-Grinover participou muito da elaboração dessa lei de mediação. O professor Kazul Watanabe, e houve muito embate com relação à mediação na questão do exercício da função de mediador com relação à advocacia, psicólogos e outros profissionais liberais, engenheiros, etc., administradores, contadores, etc. E também a mediação dentro da estrutura do poder judiciário ou extrajudicial. E hoje nós temos a mediação muito aplicada dentro da estrutura do poder judiciário. E também a mediação extrajudicial. Todas essas discussões levaram com que a lei de mediação tivesse um grande delay para nascer e nasceu só em 2015. O que é a mediação? A mediação, pode voltar, volta, volta, volta que eu vou falar dessa definição. Isso. A mediação é um ato de intervenção, orientação e adequação através de um terceiro mediador neutro, que também é chamado de peacemaker, visando explicitar as controvérsias intersubjetivas entre sujeitos. intrasubjetivas, o sujeito consigo mesmo pode controverter. E nós controvertemos o dia inteiro por nós mesmos. Mas isso é objeto de terapia. Daí por que a mediação é vizinha da psicologia. E tem muitos bons mediadores e mediadoras que vêm da área da psicologia. Porque eles estão, trabalham muito com o conflito intrasubjetivo. E, eventualmente, obter um acordo pelas partes. As partes é que tem a todo momento o protagonismo da decisão. E, eventualmente, porque pode não haver decisão, pode haver uma declaração de impasse. Parcial ou total? Parcial ou total? A mediação, ela se desenvolve em várias correntes de mediadores. Que aí também seria um curso específico de mediação de mais de um ano, se quiserem. Rapidamente, a mediação transformativa do professor Folger, Joseph Folger, americano, que faz uma mediação, diria, hardcore, onde ele realmente indica que o mediador tem que ser absolutamente neutro, trabalhando apenas com espelhamento, resumo e cálculos, que é a reunião individual, sem nenhuma sugestão. Eu conheço ele, tive alguns treinamentos com ele, participei de cursos com ele, muito neutro. E a mediação colaborativa, onde tem aí professores como o professor Juan Vezula, que é um psicólogo argentino, muito bom, dá aulas, às vezes, no Brasil, em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos, onde o mediador faz cenários, faz cenários, propõe cenários para as partes. As técnicas, basicamente, da mediação, elas são de decodificação do conflito, da controvérsia, para recolocar a controvérsia para as partes e entre as partes. Estou fazendo uma síntese muito grande. usando muito de técnicas de empatia, da escuta ativa, fazer as partes se ouvirem, fazer a própria parte se ouvir, inverter as posições e desenvolver cenários, tudo ao final do dia, no sentido de separar em posições e identificar eventuais interesses para um acordo. Estão entendendo? Isso é um resumo muito apertado de todo um trabalho, eu estou dando a coxia, tá? Eu estou dando do lado de cá, do teatro, da cena da mediação, em que o mediador é treinado nessas técnicas de diversas correntes, eu pessoalmente faço um blend dessas correntes, isso envolve uma análise acurada de caso a caso, não existe um standard para ser aplicado, daí porque o trabalho de mediação é um trabalho que eu considero dos mais difíceis, mais dedicados, pessoalmente como mediador eu digo mais cansativos, tanto que os mediadores muitas vezes fazem retro apoio de mediação com outros mediadores ou psicólogos, porque a mediação ao final do dia, do ponto de vista jurídico e psicológico, também uma outra analogia muito forte para vocês, é uma viagem ao centro da controvérsia, é uma viagem fazendo um paralelo com Júlio Werner, é uma viagem ao centro da controvérsia e esta viagem muitas vezes tem impedimentos de natureza pessoal e das partes que você precisa ter às vezes no limite quando está falando de mediação familiar a suspensão do processo de mediação para um acompanhamento acurado de natureza psicológica, sem o que a mediação não evolui, não evolui. Essa é mediação. Com esse trabalho muito grande da mediação, você tem princípios que são comuns às ADRs. Quais os princípios? Quais princípios? Autonomia da vontade das partes, o pacto assunto servanda, a informalidade, o baixo custo, o reconhecimento e a assunção de riscos, afastar os medos e na mediação, o reconhecimento de que a parte vai decidir, a parte vai decidir e vai ter o ônus e o bônus da decisão, o ônus e o bônus da decisão. E, portanto, ao longo desse grande processo de mediação, desta grande viagem ao centro da controvérsia, com todas as técnicas de mediação disponíveis e muito estudadas, quando, eventualmente, você tem um acordo, eu costumo dizer que esse acordo, decorrente de um grande processo de mediação, porque aqui eu uso o termo processo, minha gente, como diz o ministro Ayres Brito, tudo é processo, tudo é processo, formal ou informal, processo no sentido mais amplo do termo, do diálogo, existe um processo, uma forma de diálogo dentro do judiciário, existe uma forma de diálogo dentro da arbitragem, existe uma forma de diálogo dentro da mediação, existe uma forma de diálogo na aula, tudo é processo. Se ao longo desse processo você termina com um acordo, este acordo tem uma natureza mais forte do que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, sem demérito nenhum a hoje, né? Por quê? Porque ela brota da consciência e da decisão da parte, né? E isso é muito forte, isso muda o jogo. E isso é um grande, é a grande mudança de paradigma que traz a mediação para o caminho de uma solução de controvérsia que eu, quando estudei na faculdade de Direito, não constava nem na mesa do cenário. A LIDE era levada a juízo para o juiz decidir. muito bom. A mediação, portanto, é uma forma muito forte e devo dizer também para fechar que existem jurisdições como a do Estado da Califórnia, que é uma quinta, sexta economia individualmente no mundo, ela tem como condição da ação togada jurisdicional à apresentação no requerimento inicial de uma declaração de impasse de um mediador privado, como condição de conhecimento da ação, para ver como alguns outros sistemas funcionam. Muito bom. E aí chegamos na arbitragem. Na arbitragem. Podemos avançar mais um. Podemos avançar a lei de mediação, podemos avançar, já fiz... Arbitragem. Chegamos aqui, estrito senso, na arbitragem. E a arbitragem não é coisa nova. A arbitragem já era desde os códigos da Babilônia até a Grécia, até Roma, onde havia já o direito positivado, começando o direito positivado, e convivia na mesma praça, na mesma cidade, o árbitro e o iudex, sendo levado ao iudex as questões que fossem resolvíveis com base no direito positivado e as demais por vontade das partes, seriam leváveis e submetíveis a um árbitro escolhido pelas partes. E este árbitro poderia decidir com base no direito positivado romano ou com base na equidade. E aí surge a arbitragem de direito e a arbitragem por equidade. portanto, nenhuma dessas técnicas é nova, vejam. Vamos em frente. Qual é o conceito de arbitragem, então? Função pública. Função pública porque pacificação das controvérsias é de altíssima relevância pública. e o exercício da arbitragem é exercício de jurisdição. Isso já foi consagrado não só pela doutrina como por precedentes do STJ, sobretudo da lavra da grande e brilhante minha amiga professora Nancy Andrigui, entre outros ministros do STJ. Jurisdição, função pública, pacificação de controvérsias, eu não tenho dúvida que é uma função pública, mas a legislação e a jurisprudência também assim confirmam. De controvérsias, porque está amarrado ao conceito do preâmbulo e ao conceito mais abrangente do que conflito e do que elite. Para a estatal, porque ela se desenvolve fora da função jurisdicional estatal togada do poder judiciário. E é perocompositiva, porque ela se diferencia então das outras técnicas, porque aqui um terceiro é chamado para decidir a questão a requerimento das partes. E daí a arbitragem aqui se aproxima muito do sistema judiciário, porque o sistema judiciário é heterocompositivo, é heterocompositivo, mas é estatal. Vamos em frente. Alguém levantou a mãozinha pelo que eu vi aqui? Não, foi só um comentário da vítima. Tá bom. Eu estou sendo rápido, gente, porque o tempo é curto e essas matérias a gente vê às vezes no curso lá na faculdade o ano inteiro, entendeu? então eu estou sendo conciso e me segurem se eu por acaso galopar muito para a gente chegar e entender tudo do começo ao fim aqui. Características da arbitragem. Características da arbitragem. E muito atenção, porque isso vai conversar muito com o nosso tema de defesa da concorrência. primeira grande característica. A arbitragem, artigo primeiro, né, são arbitráveis e cabe arbitragem em relação aos direitos patrimoniais disponíveis. Aí vem a grande questão. Professor Carmona, todos nós, o que é um direito patrimonial disponível? É aquele que cabe transação, que eu posso dispor e que tenha uma expressão de valor patrimonial. transação prevista no Código de Processo Civil. Transação em que a parte embora e a tensão que eu isso desde o começo, desde o começo, desde 96, eu tenho sustentado lá na faculdade e recuaram muitos pareceres que eu não vou dizer das lágrimas de quem são, que nem nasceram graças e adios. eles são disponíveis, direito patrimonial disponível, o que não quer dizer que eu estou suprimindo a hipossuficiência. Hipossuficiência existe, né? mas o hipossuficiente não é inimputável numa apertada síntese. Isso abre uma janela gigantesca para a articulação da arbitragem com a relação de consumo e o direito do consumidor, a relação trabalhista e o direito do trabalho, o direito tributário, o direito administrativo, o direito penal e a defesa da concorrência. Estão percebendo onde já começa? Onde já começa a questão? Essa é a grande questão dos árbitros. Eu posso ter arbitragem em matéria que seja arbitrável? O direito é disponível, embora reconhecida a hipossuficiência? o código de defesa do consumidor, o contrato de adesão do CDC e a própria lei da arbitragem, elas têm previsão legal que possibilita a arbitragem havendo hipossuficiência e contrato de adesão com uma característica importante, com uma característica importante, ou hipossuficiente, seja ele de onde quiser vir, de qual área do direito, ele tem o botão de eject, ele pode denunciar a cláusula. Isso tem, aí depois disso tudo, o grande professor também, grande amigo, o professor Tiago Rodravalho, que fez a tese dele de doutorado sobre isso lá na PUC, é o também professor da PUC de Campinas, ele explorou no livro com pompa e circunstância toda essa teoria. Ou seja, resumidamente, o hipossuficiente tem o botão de eject. Consumidor, trabalho, concorrência, ambiental, tributário, administração pública, os vários campos onde a arbitragem começa também a se desenvolver aqui no Brasil. É arbitrável. E os seus limites e contornos é que são importantemente estudados e devem ser apurados. A arbitragem está baseada, a outra característica grande dela, no princípio da autonomia, da vontade das partes. Isso é o que dá trauma em estruturas jurídicas onde a autonomia da vontade das partes pode causar arrepio. e baseada no pacto assunto servanda. E nesse aspecto convido vocês a lerem em especial o voto do ministro Sepúlveda pertence na argüição de constitucionalidade, onde resumidamente ele diz, não, mas isso é muito sério, o brasileiro não está acostumado a cumprir o que assina? tem que se resolver em perdas e danos? O brasileiro não está acostumado ao pacto assunto servanda e autonomia da vontade das partes. Gracia Dio ficou vencido. Portanto, as partes têm que ter autonomia e têm que exercer essa autonomia e isso muda muito o paradigma. porque tem muita gente que não quer ter a responsabilidade de escolher e decidir e arcar com as consequências da sua decisão. Arcar com as consequências da sua decisão. É sempre mais confortável atribuir o insucesso a outrem. Aqui não. Aqui você tem commitment. O commitment é o sistema da escolha do caminho da arbitragem. Você vai escolher esse caminho. Você vai escolher as normas, as regras e sempre o conjunto de regras, como dizia o professor Guido Soares. Não é o código civil brasileiro e o código de processo italiano. é o sistema jurídico. Você escolhe se a arbitragem vai ser por direito ou equidade. E no que toca a administração pública, a lei foi alterada possibilitando a arbitragem, mas sempre aí nesse caso de direito. nas outras você pode escolher equidade. Eu pessoalmente, nas minhas em arbitragens que participei, tenho participado, só duas ocasiões eu consegui autorização das partes para decidir por equidade. E atenção, equidade não é contra a legem. e equidade exige daquele que decide do árbitro muito mais motivação e fundamentação. E a decisão é muito mais bonita. Digo isso nas duas que participei. E atendeu muito mais as partes. Mas curiosamente, atualmente, os advogados aconselhando as suas partes tratam logo de vedar o caminho da equidade no compromisso arbitral. Ainda que estando eu presente com o apelo de um esforço para considerar a equidade. Não, não, não e não. É o medo, é a insegurança, é o novo, é aquilo que não tem a régua de uma legislação, de uma cultura jurídica treinada e habituada a uma régua codificada. Equidade. eu escolho também se a arbitragem vai ser institucional ou ad hoc. Institucional, se vai ser adotado o regulamento e vai se dar de acordo com o regulamento de alguma câmara arbitral. E, desde 96, eu digo a vocês que conheci o Brasil e as cidades dando aulas de arbitragem, procurando formar câmaras de arbitragem nas cidades do Brasil, muitas delas ligadas à associação comercial, da cidade. Uma beleza, arbitragem institucional ou ad hoc. Você desenvolve a arbitragem ad hocmente, constrói o processo arbitral a partir de uma cláusula ou de um compromisso. A arbitragem nasce de uma cláusula ou de um compromisso. e você pode desenvolver ad hoc. Já participei de arbitragens ad hoc, também muito boas, muito bonitas, muito mais difíceis de fazer do que seguir um regulamento. Existem vantagens de adotar uma câmara arbitral e o seu regulamento, existem desvantagens. Existem vantagens de fazer ad hoc e existem desvantagens. Isso tudo é que tem que ser estudado pelo profissional da área do direito para ele poder acompanhar, recomendar e participar de um processo arbitral de forma consciente e eficaz. As arbitragens, você escolhe o árbitro e aí outro drama. você escolhe os árbitros para o bem ou para o mal. E eu já vi muito general counsel, eu já vi muito diretor jurídico se arrepender porque escolheu mal o árbitro. Não avaliou bem, não investigou. Achando o que? Seria uma boa recomendação. escolher o árbitro e o árbitro também tem o dever de revelação. Já vi, tem muitos casos de anulação de arbitragem por questão de dever de revelação. E dever de revelação, resumidamente, é anterior e é concomitante à arbitragem. Porque durante o curso da arbitragem podem ocorrer fatos ou conhecimento de fatos que alteram a questão da suspeição e do impedimento de um árbitro. Escolhe o árbitro com base na credibilidade, com base no conhecimento da área e aí é importante a questão do conhecimento da área e estamos falando aqui de concorrência. Conhecimento de concorrência. Não basta conhecer o direito, ser um grande professor de tal matéria que vai ser hábito de outra matéria. e tem que conhecer a arbitragem porque é outro software. Desde a mentalidade original até a final. Como conduzir um compromisso arbitral que é a pedra angular da arbitragem. Estou cansado de ver às vezes na hora de um compromisso arbitral as partes de seus assistentes não sabem fazer o compromisso arbitral que é a constituição federal do processo arbitral é a pedra angular é a régua que vai medir se a arbitragem é extra ultra ou infra petita é o que vai dar o limite o contorno o foco da arbitragem o compromisso arbitral é comparável ao despacho saneador você já fixa a controvérsia no nascimento do processo arbitral toda a controvérsia quais são os pedidos quais são os pedidos contrapostos quais são os limites em que o árbitro vai poder navegar no processo arbitral o que vai ser produzido como vai ser produzido em que ordem vai ser produzido compromisso arbitral documento um da arbitragem portanto conhecer a área conhecer a arbitragem credibilidade do árbitro capacidade de entender o que é a arbitragem e as partes e por fim a decisão arbitral isso veio isso é a novidade de 96 constitui título executivo e judicial judicial e não extrajudicial e portanto ela se executa essa é a grande novidade porque anteriormente a decisão arbitral era chamada de laudo sentença e era extrajudicial o que vale dizer que para ser executada era preciso todo um processo de conhecimento judicial togado novamente portanto não vamos para a arbitragem porque perda de tempo tem que fazer duas vezes vamos direto para o juiz togado e portanto não havia arbitragem no Brasil até 96 por quê? porque era um carro sem motor e que tirava o Brasil da rota dos investimentos internacionais porque também não se executava a sentença arbitral estrangeira no Brasil porque se exigia homologação judicial no país de origem o que era pedido impossível portanto o credor não conseguia executar o credor aqui no Brasil eu brinco dizendo que até 96 o Jack Sparrow morava aqui no Brasil o Pérola Negra estava ancorado lá em Santos porque nós tínhamos um guarda-chuva de imunidade de execução de sentença arbitral estrangeira por absoluta inviabilidade jurídica estão entendendo? que subdesenvolvimento não se improvisa estávamos excluídos do fluxo porque você não conseguia executar uma sentença arbitral estrangeira no Brasil porque ela tinha que ser homologada no país de origem judicialmente e isso é um pedido impossível no país de origem se você insistir no pedido com o juiz espanhol americano inglês você está preso eu às vezes exagero e brinco para vocês entenderem o software qual foi a mudança tão grande que ocorreu a arbitragem obedece e tem que estar conforme os princípios constitucionais processuais e isso está na lei de arbitragem que inclusive é causa de checklist na homologação de sentença arbitral estrangeira que agora sim pode porque eu não preciso trazê-la homologada judicialmente do país de origem o contraditório e a ampla defesa a igualdade entre as partes e a imparcialidade do árbitro isso são pilares de natureza processual constitucional que também estão presentes devem estar presentes na arbitragem e que também devem ser levados em conta no critério de avaliação de homologação estrangeira de sentença arbitral os procedimentos são muito mais informais na arbitragem lembra da qualidade do diálogo processual processo e diálogo na arbitragem é mais informal você transita já transitava antes da pandemia tudo por meio eletrônico em 96 97 98 eu fiz simulado na câmara americana aqui em São Paulo uma e-arbitration dentro do comitê de legislação os advogados quase infartaram e-arbitration 97 98 hoje é o que fazemos todo dia e eu não estou tão velho assim não passou tanto tempo assim a curva de desenvolvimento tecnológico é que se acelerou e-arbitration a OMP Organização Mundial de Propriedade Intelectual e a ICAN que é a entidade que resolve conflitos de registro de domínio na internet desde sempre desde muito tempo é tudo por internet você não vai a Genebra infelizmente para um processo é tudo por internet né e portanto com tudo isso ela é mais ágil e essa agilidade reduz custo né reduz custo e também ela é sigilosa ela é sigilosa e atenção que o sigilo também está calcado no artigo 189 do Código de Processo Civil inciso 4 isso tem um benefício muito grande sobretudo com relação a precedentes e documentos de natureza confidencial e que conversa muito com as eventuais ações de repetição de dano com a administração pública envolvida por ordem de disposição legal a administração tem que ser pública perdão a arbitragem tem que ser pública o processo arbitral tem que ser público o que não quer dizer que alguns documentos de natureza confidencial mesmo numa arbitragem com a administração pública possam ser reservados em apartados confidenciais do processo e nós aqui na nossa comunidade de defesa da concorrência estamos bem habituados a essa separação de documentação em processo até porque eu vi isso nascer lá no CAD quando inclusive não havia nem armário para guardar os tais dos autos confidenciais físicos hoje por meio eletrônico você tem uma maior facilidade na separação de documentação e chave de acesso de documentos confidenciais dentro de um processo público inclusive segmentar o grau de confidencialidade do processo a arbitragem permite tudo isso o software é plenamente compatível com esse ambiente de discussão envolvendo aqui então a matéria de defesa da concorrência e a decisão arbitral não tem recurso o que torna a decisão previsível no tempo e hoje em dia nesse mundo eu estou cansado de ouvir de empresário que é melhor perder no curto prazo do que ganhar no longo prazo o processo judicial togado eu digo para os alunos querem ter a visão do infinito olhem um processo judicial togado ele não termina se por acaso ele tem alguma decisão final de mérito em algum momento em algum dia em algum tribunal fique tranquilo você tem ação recisória na arbitragem você tem um fim ela não tem recurso isso isso é bom e é mal é preciso entender o software e para fechar com todas essas características podemos avançar que tem que ser levadas em conta na área de defesa da concorrência começa a haver uma aproximação da utilização desse caminho arbitral para solucionar algumas controvérsias que se apresentam no âmbito inside do CAD e vamos dizer assim fora do CAD em ações de repetição de danos decorrentes de exercício abusivo do poder econômico que é a matéria do CAD dentro do CAD em atos de concentração onde alguns aspectos temos aqui no Brasil quatro casos estão aqui apontados onde alguns aspectos decorrentes de alguma controvérsia por cumprimento de decisão do CAD num ato de concentração podem ser apreciados num foro arbitral e aqui com todo cuidado se a parte quiser a parte externa ao processo que tramitou no CAD por quê? porque tem celeridade porque pode ter sigilo porque pode ser escolhido porque você tem commitment porque você tem um ambiente no processo arbitral onde as audiências arbitrais são de uma intensidade e de uma tecnologia maiores do que aquelas boas audiências do CAD e aqui eu vi boas audiências participei como advogado e como conselheiro de audiências dinâmicas tecnológicas nas arbitragens minha gente é muito mais tecnológico é muito mais intenso o que portanto permite com maior conforto e atenção técnica tratar de matérias decorrentes de assuntos de defesa da concorrência que nós aqui sabemos da complexidade jurídica e econômica com muito maior conforto e atenção tá claro? com muito maior conforto e atenção do que uma audiência comparavelmente falando no poder judiciário é outro mundo é outro tempo as audiências arbitrais as instruções às vezes demoram três dias seguidos em que eu não consigo nem levantar da cadeira são audiências que costumo dizer para os assistentes né que às vezes coitadinhos vêm me acompanhar como assistente do árbitro preparem-se para a rave jurídica você entra e não vai sair querido nem para almoçar e dificilmente para levantar da cadeira tal que são a intensidade a dedicação o cuidado né que são matérias que do ponto de vista que a gente aqui conhece também de defesa da concorrência precisam ter esse cuidado precisam ter essa atenção né então eu não tenho dúvida de que há um espaço para explorar para trabalhar para seguir pelo caminho da arbitrage óbvio em aspectos da defesa da concorrência que são arbitráveis gigantescos e com grandes taxas de eficiência jurídico econômica né com isso eu encerro aqui cumprindo o meu horário professor Pedro passando-lhe agora a vez para lustrar e desenvolver mais o tema ficando aqui à disposição de vocês Paula Pedro Lauro para perguntas porque o mais interessante de uma fala de uma palestra de uma aula são as perguntas minha gente então esperando aqui depois as perguntas obrigado Pedro obrigado Paula obrigado Fernando Pedro você quer que a gente siga com o intervalo ou a gente tem tempo para fazer uma perguntinha antes acho que se alguém tiver uma perguntinha antes acho que é sempre bom aí depois a gente para o nosso intervalo de cinco minutinhos e retoma se alguém tiver alguma alguma pergunta algum comentário por favor fiquem à vontade se quiser a gente pode deixar para o final então olha olha o Lauro o Lauro ia falar presidente eu ia só realmente discutir com vocês o que é arbitrável e o que não é arbitrável nos processos do CAD né quer dizer o ponto é se eu estou falando de um ato de concentração vamos dizer assim teria alguma coisa aí mas tem determinados teria algum algum digamos assim alguma discussão incidental que poderia ser arbitrável por exemplo num PA sei lá estou pensando aqui o valor do faturamento ou o tamanho do mercado relevante para por exemplo definir se eu tenho 20% ou não do mercado teria alguma forma de fazer algum tipo de arbitragem ou arbitramento incidental no processo do CAD eu não digo contra a decisão final claro que não mas algum incidental você já pensou nisso complementando Laura porque você está falando que tem inclusive um caso nos Estados Unidos que teve uma arbitragem para discutir qual era o mercado relevante envolvido naquele ato de concentração né eu não tenho aqui os dados desse caso mas isso existiu eu acho que foi ano passado e eu acho que pegando um gancho na sua pergunta Laura eu acho que você tem assim por exemplo a definição de mercado relevante é uma coisa outra coisa é tamanho do meu market share outra coisa é o valor do mercado relevante não a definição propriamente de tipo de produto ou não produto mas por exemplo se eu fosse discutir sei lá se roda de automóvel de aço compete com roda de automóvel de alumínio que são mercados relevantes distintos ou iguais esse tipo de coisa eu confesso que eu tenho uma certa dúvida isso viria tanto para PA quanto para para ato de concentração mas eu não sei se o CAD ou a administração enxergaria isso como algo não arbitrável ou seja não é um direito disponível é uma obrigação de definição ele não poderia abrir mão da jurisdição vamos dizer assim para definir o mercado relevante é então vamos lá eu tenho pensado nisso desde quando apareceram esses precedentes aqui no nosso CAD e diante de decisões estrangeiras como a Paula trouxe aqui a nossa apreciação eu acho que a nossa legislação brasileira a lei 2529 atribui competência administrativa a esta autarquia CAD para no exercício da sua função decidir o que é mercado relevante com todos os seus contornos né então ele não poderia delegar o conselho e as autoridades investidas a função de definir mercado relevante os aspectos relativos a esse detalhamento também pensei em que em alguns limites o CAD poderia chamar aí gente é um outro instituto que eu não trouxe aqui a conversa um painel privado de experts para definição isso é o Disput Board Resolution Biden e non-Biden no caso obviamente quando a competência Biden é do CAD o o DBR seria um Disput Board non-Biden para fornecer subsídios à autoridade administrativa do CAD entenderam? Esse software eu acho que seria muito mais compatível agora causa-me como ex-conselheiro muito espanto porque essa é a atividade do CAD né a de definição de mercado relevante né e quantas vezes eu participei de inúmeras audiências com o CEAI na minha época tinha o CEAI o próprio CAD as partes os peritos que traziam subsídios de natureza técnica e aí atenção pelo lado da oferta e pelo lado da demanda para você definir o mercado relevante e eu achava lindo eu achava esse era o trabalho e eram reuniões longas que nós tínhamos lá né os pareceres pilhas de pareceres de um lado pilhas de pareceres de outro do ponto de vista econômico né então eu acho que essa é a função do CAD o que não quer dizer que não tenham aspectos como o Lauro levantou agora como qual é o meu faturamento né qual é o faturamento que podem ser subsidiados por um painel de experts para levar a deliberação do CAD eu acho mas é só fazer um comentário breve eu acho que a gente é o conceito jurídico de arbitragem é um pouco diferente eu acho que uma coisa é arbitragem outra coisa é arbitramento outra coisa é o painel de experts não vai arbitragem ela visa ter uma sentença um provimento jurisdicional isso apode no direito brasileiro para direito patrimonial disponível então a decisão do CAD ela não não diz respeito a direito patrimonial disponível e os elementos que ele usa para tomar a decisão definição de mercado relevante exame de faturamento também não diz respeito a isso o que não impede que o CAD se utilize seja de algum tipo de expertise seja de um tipo de arbitramento que é uma outra coisa pedir para alguém por ele fazer algo que ele vai poder usar ou não pode até mas isso é diferente de uma arbitragem já não será uma arbitragem o que não quer dizer que não há questões concorrenciais como por exemplo como a gente até vai falar um pouquinho depois a reparação de dano concorrencial porque ali você tem de um lado o direito posto que o CAD decidiu que reconheceu a existência de um ilícito etc e de outro um direito sem dúvida patrimonial sem dúvida disponível daquele que pretende ser indenizado aí você está direito aí você está diante de arbitragem agora a definição de mercado relevante vai ser ou arbitramento ou painel de expantes mas não será uma arbitragem propriamente dita porque não é uma sentença o que eu pensei mais ou menos e aí já que era mais ou menos como se fosse uma liquidação de sentença entendeu vamos imaginar que o CAD diga o seguinte olha a empresa X vai pagar X por cento do faturamento no mercado tal mas o CAD não tem elementos para definir a multa por exemplo o valor definitivo da multa e aí eu poderia ter aí um arbitramento uma liquidação de sentença alguma coisa foi o que eu pensei porque hoje cada vez que o CAD puxa lá um número ele pega o faturamento de não sei o que às vezes pega não sei o que no ano tal não vale no ano tal faz uma conta e joga o número lá você vai pagar 10 milhões de reais de multa e às vezes esse número não tem muito a ver e está errado o que eu tinha pensado era se poderia ter casos em que a definição do valor da multa não a premissa mas o valor em si o cálculo do valor poderia ficar para isso mas era uma coisa para a gente pensar nada se alguém mais tinha pensado nisso pensei em liquidar a sentença do CAD para ver se a conta vem certa uma vez dois comentários desculpa antes de vocês continuarem a Vivian levantou a mão também e eu achei que o caso depois eu vou compartilhar com vocês mas desculpa Fernando pode seguir não é sempre muito cuidado para que não haja a delegação de competência da autoridade administrativa do CAD naquelas matérias que ele tem que decidir até o fim e mais ainda decidir e eventualmente acompanhar também porque o acompanhamento do cumprimento do quanto decidido ele também tem no fim do dia ainda que se queira delegar a responsabilidade para dizer se a decisão dele foi cumprida em outras palavras também em caso de ato de concentração se os remédios foram dados ou não Vivian doutor André Olá boa noite Fernando boa noite Paula Pedro e Laura e todos os colegas eu queria fazer uma pergunta para você Fernando muito à luz do PLS 283 de 2016 que na tentativa de fomentar o uso de arbitragem coloca como imposição para as partes que assinam o TCC a cláusula arbitral então eu queria saber a opinião de você no sentido se há uma certa inconstitucionalidade nessa disposição legal por impor a parte que essas ações reparatórias oriundas do cartel e que elas comprometam nesse sentido em sede de TCC boa pergunta Bibi eu estava guardando para o gran finale depois com o Pedro mas dou uma adiantada sobre isto em termos de política pública public policy né você procurar que a autoridade de concorrência direcione aquele que queira não obrigado né assinar um acordo para encerrar o processo diante de determinadas condições de temperatura e pressão incluir nessas condições de temperatura e pressão que ele se disponha veja eu li com cuidado não obriga ele esteja disponível se a outra parte quiser certo então vai seguir pela arbitragem eu acho assim plenamente constitucional e desejável o requerente da indenização ele não está obrigado ou seja em outras palavras estamos obedecendo o princípio da autonomia da vontade das partes inclusive de quem assina o TCC porque ele pode não ser assinado se você acha que essa condição de me obrigar a em a outras partes que queiram pedir uma indenização eu como requerido tenho por obrigação caminhar pela arbitragem eu entendo que não viola a Constituição Federal que obedece a lei da arbitragem e do ponto de vista de política pública e de reparação de danos e no final do dia de eficiência da tutela concorrencial que é disso que se trata é tudo nota 10 10 10 10 10 10 é porque a redação que eu tenho aqui é a inclusão do parágrafo 16 no artigo 85 da nossa lei que determina que o TCC conterá a obrigação do compromissário de submeter ao juízo arbitral a solução de controvérsias que tenham por objeto pedido de reparação de prejuízos sofridos em razão das infrações da ordem econômica mas eu acho eu vou fazer o meu comentário eu vou fazer o meu comentário na minha parte só com um pouco de spoiler na segunda parte mas a disposição da vontade do requerente o requerente o requerente da indenização não está obrigado a ir pela arbitragem o requerido sim se o requerente pedir essa é a redação essa é a lógica porque aí abre uma outra janela minha gente que aí sim eu acho que a lei tem que ficar bem clara e ela e ela está clara e o Cade ao aplicar tem que obedecer o Cade não pode indicar a Câmara isso não ele tem que ter a garantia de que a Câmara seja por exemplo credenciada no Conima que é o órgão vamos dizer assim que eu participei como diretor vamos dizer corregedor das Câmaras Arbitrais sim porque estamos no Brasil certo é Brasil eu participei disso antes de decolar vocês não sabem cada Câmara bandalha e picareta que estava querendo decolar então o Conima existe para criar um ambiente de controle de boas práticas e certificação para não ter Câmara Arbitral bandida para dizer o português claro mas gente vamos fazer o seguinte como esse assunto vai voltar na segunda parte vamos voltar na segunda parte senão a gente vai realmente perder o nosso horário que a gente tem um pouco de tempo vamos para cinco minutos só para beber uma aguinha e daqui a cinco minutos a gente continua e lá para o meio daqui a trinta e cinco minutos vamos falar disso de novo então vamos lá para a nossa segunda parte da aula agora teremos a honra de ouvir o nosso querido diretor Pedro Paulo sem quem isso aqui não estaria acontecendo agora um grande entusiasta da área ele sempre fala que sem a gente nada estaria acontecendo mas eu preciso trazer aqui que na verdade sem ele nada disso aqui estaria acontecendo ele nos incentiva muito a promover o direito da concorrência com contencioso arbitragem e é muito legal trabalhar com o Pedro e eu tenho certeza que todo mundo percebe o resultado do trabalho dele aqui esse curso não estaria acontecendo se não fosse ele então me vinguei Pedro estou falando que não é responsabilidade minha é toda tua e acho que vou complementar a minha fala então trazendo o teu grande currículo que é invejado Pedro Paulo é advogado sócio de Chediac Lopes da Costa Cristófora e Simões advogados mestre em Direito do Comércio Internacional pela Universidade de Paris e bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro professor de Direito Econômico da Faculdade da PUC do Rio professor de cursos de pós-graduação do Instituto do Direito da PUC do Rio da OAB Rio de Janeiro e do CPA curso prático de arbitragem integra a Comissão de Direito da Concorrência da OAB Rio de Janeiro da qual foi vice-presidente e participa da coordenação do Comitê de Concorrência e Relações do Consumo do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados CESA vice-presidente de Mineração do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem integrou a Comissão de Arbitragem da Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem atuou como árbitro em arbitragens administradas pela Câmara da FGV de Conciliação e Arbitragem pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem do CBMA pela Câmara de Conciliação e Mediação e Arbitragem da CIESP e pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara do Comércio Brasil-Canadá desde 2008 integrou o Conselho Deliberativo do IBRAC do qual foi diretor de 2012 a 2015 e atualmente é o diretor de Contencioso e Arbitragem Pedro a palavra é sua boa aula vamos lá bom gente agora eu repito realmente esse nosso comitê de Contencioso e Arbitragem sem a Paula o Vinícius e o pessoal que trabalha mesmo o negócio não andava não isso eu posso garantir vamos tentar aqui nem quando eu me vingo Pedro nem quando eu me vingo você deixa na bala comigo olha vamos aqui eu vou o que eu me proponho aqui a partir do que o Fernando ele trouxe essa ideia geral da arbitragem e foi bom que a gente acabou no momento que estava fazendo esse vínculo não apenas da arbitragem com a concorrência como até com a questão do projeto de lei eu vou tratar aqui de fundamentalmente três questões em três partes diferentes na primeira parte eu vou dizer como é hoje quais as características da arbitragem foram até salientadas pelo Fernando como elas representam ou não um obstáculo às reparações de dano concorrencial eu já vou trazer para o nosso tema quer dizer quais os problemas referentes à arbitragem que fazem com que hoje no sistema atual ela possa ser um mecanismo útil mas tem dificuldades a gente vai falar dessas dificuldades depois eu vou falar um pouco desse projeto de lei que a Vivian trouxe e eu diria enfrentar um pouco essa questão que a Vivian trouxe sobre a própria constitucionalidade dele que eu já adianto como spoiler que me parece constitucional assim como o Fernando mas aí eu vou tratar disso mas tratar também vamos dizer quais as questões que ainda existem mesmo com o projeto de lei que vão existir porque o que é isso que o projeto de lei faz o que ele cria e quais as consequências dessa norma que ele cria dessa obrigação que ele põe nos TCCs mas que é um grande avanço e o terceiro ponto eu vou tentar falar quais são a meu ver as características que fazem com que a arbitragem seja especialmente útil para tratar de reparação de dano concorrencial e nesse ponto o projeto de lei ele pode facilitar isso e eu acho que tem algumas características da arbitragem algumas que o Fernando já falou mas que eu vou tratar aqui numa outra perspectiva então trazendo um pouquinho isso do que o Fernando falou que eu acho que vale a pena lembrar antes de falar das ações reparatórias é que um ponto essencial é que a arbitragem é fruto de convenção de acordo entre as partes aliás foi por isso que o Fernando falou tantas vezes da decisão do Supremo que reconheceu a constitucionalidade da lei de arbitragem a base para o reconhecimento da constitucionalidade foi exatamente o fato de que se reconheceu que a arbitragem era fruto de consenso no sentido que jamais poderia a lei impor e aí isso conversa também o comentário da Vivian sobre a nova lei sobre o projeto de lei a arbitragem não pode ser imposta ela é fruto de consenso e não é e ela trata de algumas coisas específicas e por isso ela tem como ponto essencial uma cláusula compromissória que é uma convenção entre certas partes a respeito de um certo contrato então a arbitragem ela tem um limite aliás ela tem dois limites que são essenciais a arbitragem ela tem limites subjetivos e objetivos subjetivos é que apenas as partes de um contrato em princípio estão obrigadas a dirimir as suas disputas pela arbitragem e objetivos é que nem todos os litígios entre as partes podem ser definidos através da arbitragem e isso tem consequências grandes quando nós falamos das ações reparatórias porque ao longo desse nosso curso algumas das coisas que a gente discutiu muito foi o fato de que quem sofre o prejuízo decorrente de um cartel não é necessariamente a pessoa que se relaciona diretamente com o membro do cartel e não necessariamente ele tem um contrato com o membro do cartel nesse meu esquema aqui quer dizer o cartel XYZ quem sofre o dano decorrente do cartel não é necessariamente a arroba às vezes é o asterisco e o arroba não necessariamente terá uma cláusula compromissória com um ou com vários integrantes do cartel e a arbitragem ela só é obrigatória ela só cabe só é exigível como cláusula compromissória porque aí a gente tem que fazer uma distinção todo mundo pode dirimir uma disputa através de arbitragem mesmo que não tenha um contrato se decidir na hora da disputa fazer o compromisso mas essa não é a regra a gente não conhece eu na minha vida eu nunca vi uma disputa que não havia cláusula arbitral ter se decidido feito um compromisso de última hora pode existir mas não é a regra então é preciso o contrato e em princípio só as partes do contrato podem decidir a arbitragem então esse limite subjetivo já limita obviamente o que pode ser levado a arbitragem apenas para não dizer que esse limite é absoluto tem um ponto que merece a gente pensar existe decisão dos STJ a respeito dos contratos coligados quando você há um grupo de contratos um feixe de contratos que são relacionados uns aos outros às vezes por razões econômicas às vezes por razões jurídicas ou às vezes por um misto de questões jurídicas e econômicas quando um é causa do outro e o STJ já entendeu nesse recurso especial por exemplo que você pode estender os efeitos de uma cláusula compromissória a terceiros que não foram parte daquele contrato se o contrato desse terceiro está relacionado ao contrato objeto que tem a cláusula compromissória isso significa que em algumas situações mas não em todas mesmo o terceiro mesmo o asterisco sem ter uma cláusula compromissória com Y dependendo do relacionamento dele com o arroba ele poderia dar início a uma arbitragem com Y me parece aí é o meu entendimento que isso não é automático não é qualquer terceiro comprador que sofreu um repasse ele teria que mostrar que os contratos fazem parte do mesmo de uma mesma equação econômica de um mesmo grupo de contratos interligados uns aos outros contratos muitas vezes celebrados ao mesmo tempo celebrados um como condição do outro e com conhecimento de todos mas quando a interligação dos contratos me parece que há possibilidade teórica de você estender os efeitos da cláusula compromissória a alguém que não é parte do contrato mas essa não é a regra e isso seria vamos dizer já é um problema no sentido de que cria vamos dizer uma dificuldade para a instauração da arbitragem em princípio então a primeira limitação para a utilização da arbitragem nas ARD6 é que só aquele que celebrou um contrato com a cláusula arbitral é que poderia entrar com essa arbitragem então esse é o primeiro problema mas esse problema não é nem o mais difícil a meu ver o outro problema que talvez seja às vezes mais difícil é do limite objetivo da cláusula compromissória a regra é que todo mundo pode ir a juízo discutir qualquer conflito que ele tem para ele se limitar a arbitragem se obrigar a arbitragem é importante ele tem um contrato com a cláusula compromissória que estabelece os limites dessa cláusula compromissória não é uma coisa geral não é eu dizer eu e a Vivian fazer um contrato um contrato de arbitragem se um dia a gente brigar por qualquer assunto vamos à arbitragem não é isso tem que haver um contrato e o objeto é o contrato e o que que acontece com o ilícito concorrencial também aprendi nas aulas que me antecederam aqui na aula dos Brunos aliás o que mais tem na área dos danos concorrencial são Brunos é uma inflação de Brunos então como eu vi nas aulas dos Brunos e dos outros professores o ilícito concorrencial o dano concorrencial se entende que ele decorre de ato ilícito não contratual de responsabilidade aquiliana e isso foi visto inclusive para dizer que do ponto de vista da prescrição não é a prescrição contratual que se aplica não são os 10 anos mas sim a prescrição decorrente da responsabilidade aquiliana e aí surge a primeira questão esse dano causado em decorrência do cartel ele é fruto do contrato porque ele a sua natureza é estranha ao contrato ele é responsabilidade aquiliana e não responsabilidade contratual isso gera ao menos uma discussão e aí como solucionar essa discussão durante algum tempo uma parte da doutrina dizia que as cláusulas compromissórias devem ser interpretadas restritivamente depois uma outra parte da doutrina dizia o exato oposto deve-se reconhecer o favor arbitral e portanto em favor da arbitragem deve-se interpretar de uma forma ampliativa a cláusula arbitral o que prevalece que aliás o que eu acho é que você não deve nem ser estrito nem deve ser ampliativo você deve buscar a vontade das partes como você deve em qualquer contrato e também na cláusula arbitral então deve-se buscar na cláusula arbitral se ela tentou ser restritiva ou se ela tentou ser ampla para ver se ela abrange ou não esses ilícitos de natureza extra contratual as partes tem liberdade absoluta para definir os termos de uma cláusula arbitral então elas podem botar ou não elas podem definir o campo eu obviamente a liberdade absoluta mas eu trouxe aqui alguns exemplos de cláusulas padrão algumas câmaras de arbitragem tem cláusulas padrão que definem o escopo da arbitragem que adotam essas cláusulas só para deixar claro todo mundo sabe todo mundo que trabalha em arbitragem que ninguém está obrigado a seguir cláusula padrão de nada você pode escolher a ICC sem a cláusula padrão da ICC a Câncer CBC sem a cláusula padrão mas para a gente dar uma olhada vamos ver como dizem as cláusulas padrão dessas câmaras e a gente vê juntando ICC Câncer CBC CIESP e FGV que há uma diferença entre elas ICC Câncer CBC e CIESP elas falam em controvérsias oriundas do contrato ou relacionadas ao contrato FGV fala de questões decorrentes do contrato será que isso tem diferença? parece que a cláusula padrão da FGV busca ser mais restrita ela se relaciona diretamente ao contrato e ela talvez pudesse afastar o reconhecimento de uma responsabilidade aquiliana que é extra contratual isso é uma grande pergunta não é uma resposta e por que que é uma grande pergunta? porque você também pode sustentar que ainda que a responsabilidade seja aquiliana ela representa também uma violação à boa fé do contrato e portanto isso justificaria dirimir o conflito através de arbitragem mas eu não sei se ao fazer isso você muda a discussão também sobre a prescrição que nós falamos porque se o problema é boa fé contratual nós voltamos aos 10 anos de prescrição então vem as coisas dizer arbitragem ou não arbitragem pode significar dizer prescrição 10 anos ou prescrição 5 anos 3 anos então a situação é uma grande questão que pode haver sobre o limite objetivo da arbitragem eu vi numa citação de um artigo da professora Carmet Burcio que é uma excelente professora de direito internacional ela cita uma decisão uma sentença arbitral num processo da ICC onde se diz que as questões das responsabilidades aquilianas e contratuais estão tão ligadas que não há por que se distinguir para o fim de se entender que está fora da arbitragem a responsabilidade aquiliana mas o problema é que seguindo essa decisão ela continua especialmente porque as partes concordaram em se submeter à arbitragem ora se as partes concordaram em se submeter à arbitragem a questão se afasta o problema é se uma parte alega que isso estaria fora do escopo da arbitragem então nós temos um problema aí de objetivo e a Juliana tem uma pergunta Juliana pergunte por favor põe o som não estou te ouvindo e pior é que agora eu estou curioso para ver a pergunta da Juliana mas não estamos ouvindo se você tiver um fone de ouvido Juliana você pode tentar porque pode ser que seu computador está configurado para o fone de ouvido acho que é mais rápido se não você quiser depois dar uma teclada e a gente lê para você enquanto isso vamos fazer o seguinte eu vou andar um pouquinho e aí a gente volta e vai caber a sua pergunta vocês estão me ouvindo agora? eu ouvi ouvi você agora eu alterei aqui configuração obrigada Dora deixa eu só retomar bom então essa questão primeiramente queria agradecer ao Pedro eu estudo esse tema da arbitragem na concorrência no meu mestrado e eu uso seus textos assim são muito bons e queria agradecer até é um prazer para mim estar nessa aula e estar ouvindo você falar sobre o tema que eu pretendo escrever na minha dissertação eu pretendo não que eu já estou escrevendo sobre essa questão da arbitragem ser contratual ou não da responsabilidade ser contratual ou não e a questão da arbitragem eu também já estudei a questão da oferta de arbitragem que se caracteriza pela presença unilateral de uma cláusula arbitral por exemplo em questões de arbitragem de investimento em que existem cláusulas arbitrais previstas em acordos bilaterais entre estados soberanos e entre nacionais de outros estados que são os investidores e essas cláusulas elas são elas se tornam efetivas a partir do momento que a outra parte aceita a arbitragem mas para quem já ofertou a arbitragem já é vinculante e aí eu faria um paralelo justamente com a questão dos TCCs e do ACC que já existe na esfera do CAD que é o meu foco de estudo inclusive nesse caso em que existe uma oferta de arbitragem mas tratando especificamente dos TCCs que eu acho que talvez sejam mais amplos em quesito de ações indemnizatórias a gente poderia ainda assim dizer que seria contratual a responsabilidade sendo que a base não é um contrato a base seria o TCC Juliana eu acho isso a gente até vai falar um pouquinho até a questão da oferta de arbitragem ao falar do projeto de lei mas eu acho que e aí eu já um spoiler e antecipando o que que acontece o que me parece que acontece é que no TCC você não está limitando você está deixando claro que você está querendo dirimir todos os conflitos vamos dizer o pedido indenizatório decorrente daquele ato independentemente da sua natureza contratual extra-contratual eu acho que o problema esse problema da arbitrabilidade objetiva ela existe em um contrato quando eu tenho porque aqui eu estou falando é um contrato por exemplo um contrato de fornecimento José a empresa de José comprou da empresa de João determinados produtos tem um contrato de fornecimento por um preço certo de 10 reais por peça comprada e depois ele descobre que o João fazia parte de um cartel e que portanto haveria um sobrepreço mas a existência de sobrepreço não decorre do contrato o contrato a aplicação do contrato é literalmente 10 reais e o sobrepreço decorre de algo externo que é essa responsabilidade aquiliana e aí eu acho que poderia se discutir essa arbitrabilidade objetiva eu acho que depende um pouco dos termos do contrato da cláusula arbitral porque na cláusula arbitral você tem essa liberdade e eu tendo a achar que como existem hoje os princípios de boa fé que englobam vamos dizer a obrigação contratual você poderia trazer para arbitrar mas é um problema do que decorre talvez uma recomendação não para o passado o passado é o contrato como é mas se as pessoas pretendem deixar nos seus contratos em aberto a possibilidade de cobrar eventual indenização caso se apresente um cartel ou o que for talvez seja o caso de buscar cláusulas contratuais mais amplas que dizem respeito que falem não apenas dos litígios decorrentes estritamente do contrato mas também de litígios decorrentes de algo relacionado ao cumprimento da obrigação e aí eu vou trazer uma outra questão para vocês para vocês verem como a questão pode ser também pode ficar mais complicada e aí é uma pergunta e aí a Juliana o Fernando quem quiser pode me ajudar a responder arroba adquire produtos tanto de X quanto de Y ele tem uma cláusula compromissória só no contrato com Y e não no contrato com X ele pode entrar com arbitragem contra Y pedindo a indenização pelos danos que ele sofreu causados por Y porque ele diz que isso decorre do contrato só que a gente viu também nas aulas anteriores que os integrantes do cartel são devedores solidários por todos os danos que causaram será que nesta arbitragem arroba poderia cobrar de Y na arbitragem os danos que ele sofreu ao adquirir produtos de X será que isso estaria dentro do escopo da arbitragem ou estaria fora dos limites do contrato porque essa responsabilidade é uma responsabilidade que tem nada a ver com o contrato é uma responsabilidade aquiliana e uma solidariedade que decorre da lei não decorre de nada do contrato Fernando poderia na arbitragem cobrar de Y os danos sofridos com a aquisição dos produtos de X por conta da solidariedade entendo que sim Pedro porque plenamente aí você está falando de uma outra relação jurídica que nasce vamos dizer assim pensando a partir da decisão do órgão antitrust e não do contrato o contrato foi uma relação que se estabeleceu entre arroba e X mas que um outro fato uma outra questão superviniente foi apurada depois e que gera uma obrigação de indenizar e essa obrigação decorre da decisão do órgão antitrust e não do CAD e perdão e não do contrato somente e essa obrigação que surge da decisão do órgão antitrust como você falou ela nasce da lei de defesa da concorrência que supõe solidariedade daí porque eu diria que num processo desse que você está desenhando aqui que o arroba teria entrado contra Y pedindo reparação de danos decorrentes de uma de um exercício abusivo de poder econômico assim considerado e já pressupondo que teve uma decisão do órgão antitrust que também não é necessário eu posso entrar até antes da decisão final do órgão antitrust aliás até devo para evitar a prescrição o Y tem que imediatamente faça sol faça chuva recebendo a citação denunciar X e Z porque senão ele vai ele vai responder ele poderá responder sozinho por tudo que arroba tenha sofrido de qualquer relação que ele tenha tido com X com Z entendeu então ele tem que Fernando mas aí você traz mais um problema pensando em arbitragem é que X e Z não estão obrigados a ir em arbitragem calma calma não estão obrigados a ir em arbitragem volta a fita existe um contrato de arroba com Y com cláusula arbitral e não tem um contrato de arroba com X exatamente mas aí aí Y ele pode sim mesmo não tendo um contrato de X e arroba com arbitragem pela teoria dos efeitos e da afetação da responsabilização e por que X Y tem nas suas costas uma sentenciada ou em processo possibilidade de se responsabilizar solidariamente por conta também nessa parte de X ele chama X sim e eu como árbitro chamaria X em várias arbitragens pela teoria da afetação resumindo de outra forma em pelo menos duas grandes arbitragens que eu participei eu chamei e foi chamado e veio e sentou bonitinho sem impugnação partes grandes estrangeiras num caso vindo de longe que não estavam nesse seu cenário de baixo estrito senso de uma cláusula arbitral mas que ao fim do dia foi mostrado pela motivação do árbitro atendendo o pedido de uma parte de chamar X a parte veio E você Juliana você concorda? Eu vou respeitosamente claro discordar da posição do senhor Fernando porque na minha opinião pela falta da concordância com a arbitragem de X com arroba e pela separabilidade das cláusulas cláusulas infelizmente seria muito difícil a gente obter o consentimento à arbitragem seria um grande problema eu acho que no judiciário seria uma causa de anulação eventualmente e inclusive eu até me lembrei do caso da ANP com a Petrobras que teve um deles que teve um envolvimento do Estado do Espírito Santo porque o Estado do Espírito Santo seria afetado pelos royalties na decisão era alguma questão nesse sentido não eram royalties eram impostos e isso foi para o judiciário então em que pese naquele caso o Estado do Espírito Santo fosse afetado pela arbitragem não havia consentimento e claro seria uma afetação indireta de uma questão entre a ANP e a Petrobras a solidariedade eu compreendo tem a solidariedade mas talvez fosse o caso de uma ação regressiva ou alguma coisa nesse sentido na minha opinião eu vou vou me reservar o direito de subir no muro de certa forma porque é mais fácil fazer pergunta do que responder muitas vezes eu tendo a achar tá certo que realmente você tem aqui por conta dos limites da arbitragem eu acho que aqui não seria propriamente a questão de afetação de contratos coligados porque não há nenhuma relação contratual num bojo único então eu tendo a achar que não teria como chamar X e tendo a achar que seria difícil cobrar na arbitragem mesmo os danos decorrentes da aquisição de X de que Y é solidariamente responsável mas só para essa esse exemplo que é meio caótico ele só mostra como arbitragem que eu ainda prometo que eu vou falar como eu acho que é a melhor coisa para a ação de reparação de danos ela tem problemas próprios que nem sempre são solucionados especialmente porque depende da vontade e esses problemas próprios são complexos na arbitragem então não é simples você juntar na arbitragem pessoas que são signatárias e não signatárias de cláusula arbitral não é simples você juntar na arbitragem devedores solidários alguns com relação contratual outras não isso traz dificuldades para a arbitragem o que não e a própria existência da dificuldade já é um problema mas vamos seguir com essa dúvida no ar que merece uma discussão e que em parte parte dos limites dessas arbitragens que nós falamos são superados no projeto de lei não todos porque o projeto de lei ele tira o aspecto estritamente contratual de certa forma porque ele não ele tira o aspecto no sentido de que ele não vincula o pleito na arbitragem a um contrato específico e o que ele faz ele prevê que o TCC vai conter uma cláusula pelo qual o o celebrante do TCC se se obriga a aceitar a arbitragem e aí vem uma primeira pergunta que a Juliana de certa forma já respondeu antes no comentário que ela fez essa cláusula que está no TCC ela é uma cláusula compromissória qual a consequência se a parte não cumprir o TCC e aí eu vou fazer antes uma volta antes para o comentário da Vivian a Vivian questiona a constitucionalidade desse dispositivo dessa isso não é uma proposta de dispositivo é eu tenho para mim que não é inconstitucional porque é voluntária a celebração do TCC o TCC ele contém diversos requisitos como condição para a celebração dentre eles por exemplo o reconhecimento da culpa e a gente tem esse é um princípio constitucional inafastável ninguém é obrigado a reconhecer a culpa ninguém é obrigado a se incriminar isso não torna um TCC inconstitucional porque é condição para a celebração do TCC o reconhecimento da culpa e também é condição poderia ser condição para a celebração do TCC simplesmente indenizar a todos os que quiseram sofreram danos isso poderia ser uma condição não é e se estabelecer por exemplo Pedro o que você está falando tem uma condição cessar a prática você adere a essa cláusula eu estou aderindo e voluntariamente aderi a essa cláusula a pergunta que eu tenho é se essa cláusula é ou não a cláusula compromissória e por que que eu faço essa pergunta pulando o slide porque se eu entender que é cláusula compromissória isso a Juliana que estuda arbitragem sabe muito bem a cláusula compromissória tem efeitos muito importantes a cláusula compromissória não só torna o árbitro competente para decidir mas ela impede que o poder judiciário decida se eu incluo no TCC aquela cláusula eu estou impedindo o judiciário de decidir se a parte vamos dizer que eu celebrei um TCC incluir essa cláusula a Vívia entra com arbitragem contra mim e eu recuso essa arbitragem eu posso fazer isso qual é a consequência eu estou só descumprindo o TCC ou eu de fato tinha uma cláusula compromissória e ela pode exigir a arbitragem o que vocês acham você tem como exigir a arbitragem no signatário do TCC se ele não aceitar a arbitragem ele está violando o que ele está o poder judiciário tem que dizer que é incompetente para discutir isso e leva para a arbitragem ou a pessoa está violando apenas o TCC não a cláusula aí não é bem uma cláusula porque a cláusula é entre partes aí é uma disposição onde quem assina o TCC assina o TCC com o CAD então é um contrato requerente do TCC com o CAD portanto se ele se recusar a arbitragem está descumprindo apenas o TCC o Lauro tem algum comentário ou pergunta não deixa aí ele está descumprindo o TCC e também a disposição de arbitragem em outras palavras ou aquele que está indo a requerer a arbitragem porque apertou a tecla da arbitragem ele pode exigir a arbitragem? ele pode exigir a arbitragem ele pode exigir a arbitragem exigir a arbitragem inclusive vamos lá agora em algumas câmaras dependendo do regulamento se tiver já indicado uma câmara a arbitragem decola a revelia a arbitragem decola a revelia se for e só para fechar e se for a DOC sem indicar a câmara ele vai a juízo togado pedir para que a parte seja intimada a comparecer e ou o juízo togado indique o árbitro na câmara também já vi alguma coisa por aí volta volta o slide com o texto do artigo o que eu acho aqui na realidade você vai ter uma cláusula que vai ser uma obrigação de fazer certo você está assinando com com o Cade um contrato onde você está assumindo uma obrigação de fazer qual é a sua obrigação de fazer assinar um compromisso arbitral se alguém vier exigir perdas e danças você vai ter que entrar numa arbitragem se você descumprir a cláusula obviamente o TCC vai ter lá uma multa vai ter uma série de outras coisas inclusive pode ser até a rescisão do TCC você vai ser obrigado a fazer mas digamos que tenha que subar a juízo se eu for a juízo dizer o seguinte seu juiz eu sou obrigado a entrar na arbitragem como toda obrigação de fazer se ela comportar uma execução específica e no caso eu acho que comporta o juiz dirá que ele é obrigado a a se submeter a arbitragem no meu no meu modo de ver ainda que a parte que está requerendo não seja a parte contratante aqui o que é o que é o que é a titulação em favor de terceiro é no fundo no fundo eu acho que se se ela admite uma uma execução específica eu acho que o juiz mandaria se submeter a arbitragem o que me leva a uma conclusão que eu já disse várias vezes que essa esse parágrafo 16 aqui na realidade ele vai inibir os TCCs mas enfim essa é outra essa é outra discussão eu acho que você ao colocar isso no TCC quer dizer as partes tendentes a fazer um TCC irão recuar mas aí é uma outra discussão não é uma discussão legal sobre a arbitragem agora eu acho que tem uma outra questão que talvez eu acho que isso não é uma cláusula arbitral é uma obrigação de fazer talvez que você assume perante o Cade mas é o que a Juliana mencionou é uma oferta de arbitragem no fundo o que você faz aqui você se compromete com o Cade a fazer uma oferta de arbitragem a terceiros que poderão aceitar ou não eu ofereço o juízo arbitral na hora que alguém entra com a arbitragem esse alguém aceitou aquela oferta e aí se formou a relação que obriga a realização da arbitragem só para mostrar como essas questões são que vão ser discutidas ainda tá certo e que tornam e que criam algumas dificuldades relacionadas ao problema arbitral mas que não impedem e aí eu vou pular direto que arbitragem tem eu me ouvirei por uma questão de tempo algumas vantagens muito grandes e não apenas para quem reclama a indenização mas também para aquele que vai ser demandado eu quero tratar um pouquinho dessas vantagens da arbitragem em relação e como elas se aplicam acho que especialmente as ações de reparação de dano concorrencial o primeiro que eu botei eu botei a confidencialidade esse foi o único que eu botei uma interrogação embora até o Fernando tenha mencionado a questão da confidencialidade e aí não é discordando mas é temperando talvez a minha opinião em relação ao Fernando a confidencialidade não é inerente à arbitragem existe a possibilidade ela é comum que haja confidencialidade mas ela não é essencial à arbitragem e hoje em dia a gente vê um movimento muito grande na arbitragem anticonfidencialidade sobretudo em relação a questões que possam ter efeitos para além das partes isso você vê por exemplo agora mesmo a CVM tem em consulta pública uma normativa uma resolução que trata da divulgação de fatos relevantes relativos à arbitragem porque a arbitragem não é inerente à arbitragem e a verdade é que eu não vou dizer nem que correta ou incorretamente a gente tem visto até no judiciário o poder judiciário decretar segredos de justiça em ações reparatórias de danos concorrenciais então a confidencialidade se misturou um pouco eu não acho que seja propriamente um benefício da arbitragem ainda que possa ter consequências e pode ser obviamente no mundo normal pode ser uma vantagem mas não um excepcional depois tem aí sim eu acho que a gente começa a falar a questão dos custos e do tempo a Paula escreveu há pouco tempo um artigo sobre custos na arbitragem comparando com os custos judiciais e a verdade é que a arbitragem se fala muito e é verdade que a arbitragem ela é cara no início ela é cara porque ela é especializada as câmaras são caras existe um custo inicial que faz com que pequenas causas por exemplo não se justifiquem na arbitragem mas para grande causa você tem custos no processo judicial que não tem necessariamente na arbitragem como por exemplo dos honorários de sucumbência não acho que seja nenhum número que vai ocorrer nas ações reparatórias mas quando a gente vê por exemplo em arbitragens de construção você tem arbitragens de valores muito grandes arbitragens de um bilhão de cinco bilhões de dez bilhões de vinte bilhões de reais são esses os tamanhos de algumas das arbitragens que se fosse no judiciário você poderia estar sujeitando as pessoas até ao risco de honorário de sucumbência de cem milhões duzentos milhões um bilhão até eu adoraria ser advogado num processo judicial que tivesse a possibilidade de um dia ganhar cem milhões ou um bilhão de honorário de sucumbência mas vamos e veamos que é um pouquinho caro por mais que a gente se esforce eu acho que a gente também não vale tanto assim então eu acho que você tem um custo grande no processo e tem o custo do tempo que é completamente diferente o Fernando chamou bem a atenção o fato de que a arbitragem é em uma instância o judiciário é em três que se repetem e voltam e vai de novo pode anular e o tempo é totalmente indeterminado não é verdade como diziam antes que a arbitragem dura um ano né a arbitragem é rápida não dura um ano a arbitragem ela dura mais ela dura um ano dois anos três anos mas é menos do que no judiciário com certeza depois a grande vantagem é uma vantagem enorme é a especialização dos árbitros mas também na especialização dos árbitros não é um problema só de árbitros mais cultos mais estudiosos mais simpáticos não é isso são árbitros com mais tempo não é só a especialização ex ante é a especialização durante o processo não é possível um juiz togado se dedicar profundamente a um caso como pode o árbitro o árbitro se espera isso dele o árbitro ele 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 o mínimo que se espera de um árbitro é que ele mergulhe naquele caso por horas ele é até mais caro do que o juiz por conta disso mas que ele ele vai mergulhar o que o juiz togado não vai fazer não é possível ele mergulhar no caso não é possível ele ficar três semanas numa audiência não é possível é totalmente impossível que haja além do conhecimento específico que você pode escolher árbitros que tenham conhecimento específico que tenham coisas boas e coisas ruins porque os árbitros com conhecimento específico também muitas vezes você começa a escolher árbitros em função do que você sabe que ele pensa sobre um certo assunto né mas de qualquer forma é um lado muito bom outro outra vantagem que eu acho que é especialmente importante é a flexibilidade do processo eu até botei aqui por dever de revelação quase falar do negócio jurídico processual que hoje no processo civil você já tem meios mecanismos no novo código de processo civil para dar flexibilidade ao procedimento judicial mas vamos ser francos há um limite existe o limite da experiência dos juízes limite do que eles estão acostumados a fazer e de novo o limite do tempo se eu fizer um negócio jurídico processual eu estou brigando num caso com o escritório do Lauro e aí vamos nós combinar que vai ter audiência durante três semanas de dez da manhã até as seis da tarde e com tradução simultânea para as pessoas no mundo inteiro é impossível isso no judiciário é impossível que o poder que o juiz se dedique três semanas ao julgamento de um caso então é totalmente impossível o negócio jurídico processual não atende as necessidades e quando a gente fala de ação de reparação de dano concorrencial você tem aspectos técnicos aspectos sobre a gente fala muito das ações em sequência decisões do Cade essas tem em parte alguma coisa ajudando mas tem as ações que são dissociadas de decisões do Cade as arbitragens dissociadas de decisões do Cade você tem a mesma decisão do Cade não responde tudo não responde a questão do dano a quantificação do dano a gente teve aí aula com a Fabi mostrando todas as complexidades para a gente calcular o dano é muito técnico e os juízes não tem condições o que que você pode fazer no arbitragem o que que é comum que se faça eu botei aqui citei algumas das IBA rules das regras da IBA do International Bar Association que obviamente não são obrigatórias não são seguidas em muitas arbitragens mas em muitas são ou pelo menos inspiram muitas arbitragens a flexibilidade do procedimento é comum nas arbitragens elas começam com as partes os advogados os árbitros definindo o melhor procedimento aplicável aquela arbitragem definindo como vai ser feita a prova que tipo de prova vai ser feita quanto tempo será essa prova isso é definido ex-ante não é o juiz distante que vai definir isso as partes definem junto isso faz uma diferença brutal no processo no processo de decisão e essa prova vai ser acompanhada de perto pelos árbitros da maneira que o juiz não pode acompanhar não é possível entre as particularidades comuns da arbitragem por exemplo testemunha todos nós já tivemos em processo judicial aquele acho que hoje melhorou mas você fazia uma pergunta para o juiz o juiz faz a pergunta para a parte a parte responde para o juiz e o juiz transcreve a pergunta para aquele sujeito que está datilografando e que fica falando o que o que o que uma coisa não é assim na arbitragem e é cada vez mais comum o depoimento testemunhal escrito que já define o que o sujeito tem a dizer e a partir do depoimento testemunhal escrito vem uma audiência onde há um cross examination que aí é inspirado nos law and order americanos ou coisas do gênero onde você busca as contradições e onde o tribunal pergunta e o tribunal pergunta testemunha de uma forma que é impossível também no processo judicial porque o processo judicial você pode até imaginar que o juiz de primeira instância terá contato com a testemunha e não necessariamente vai ser ele que vai julgar porque às vezes ele é promovido o que for no tribunal o juiz vai ler apenas aquele depoimento que 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 e não vai ter a possibilidade de fazer as perguntas de dever então a diferença absoluta a questão dos especialistas e aí na ação de reparação de dano concorrencial é brutal a necessidade de especialista explicando o mercado explicando se houve se passou ou não o repasse ou não e você ouve os especialistas das audiências também os árbitros questionando deles e é muito comum por exemplo a chamada conferência entre pareceristas o tribunal manda os pareceristas se sentarem juntos e buscarem consensos e se não houver consenso eles dizem o que que não há consenso e às vezes essa sentada em frente ao tribunal as par eles discutindo os pareceristas cada um dizendo quais são os seus fundamentos e os árbitros interpindo isso não é possível no processo judicial e a questão da requisição de documentos uma das coisas mais faladas aqui ao longo do nosso curso é a dificuldade de obtenção de provas sobre custos sobre repasses que estão em poder do adversário e que no processo judicial normal não são apresentados na arbitragem cada vez mais há uma flexibilização disso e há uma troca e os árbitros há uma troca de pedidos de informações pedidos de informações de uma parte a outra e os árbitros julgam quais informações devem ser prestadas e quando alguém não quiser prestar deve justificar essas informações e se alguém não prestar as informações os árbitros tomam inferências tiram inferências a partir dos documentos que foram fornecidos é muito comum eu vou mostrar um quem já trabalhou em arbitragem já viu um negócio chamado tabela red que é muito usado nas arbitragens é um excel um excel vagabundo mas utilíssimo onde as partes dizem quais os documentos eu quero receber por que que eu quero receber aí vem a outra parte bota no excel por que que eu não quero dar esses documentos em cinco linhas não quero dar porque não tenho não quero dar porque tem sigilo comercial ufa e a outra parte vai e responde por que que está errada essa objeção e o tribunal decide forneça ou não forneça e aí a prova se faz com uma flexibilidade que não existe então disso tentando respeitar o nosso tempo o que eu vejo é o seguinte apesar das dificuldades que existem na formação da arbitragem apesar das questões que podem surgir mesmo a partir dessa lei que introduz nos TCCs a questão da arbitragem se superadas as questões a arbitragem é a forma mais adequada da reparação dos danos concorrenciais e não apenas para quem pede o dano mas também para quem se defende porque o julgamento mais técnico é um julgamento menos populista menos vou dar tudo o que se pede porque coitadinho do sujeito que sofreu com esse cartel malvado então existe uma tendência de uma decisão mais técnica isso quer dizer que é uma decisão boa não necessariamente a verdade que como em tudo nós temos decisões arbitrais boas e ruins normalmente como advogados eu acho boas as que eu ganho ruins as que eu perco mas a verdade que nem sempre é assim as decisões são complexas mas eu acho que exatamente porque o tema é complexo mas a rd6 com todas essas dificuldades que a gente passou aqui nesse sobrevoo é a forma mais adequada e eu acho que esses tc6 essa reforma da lei se ela passar eu não sei os efeitos dela nos tc6 mas eu também eu acho é difícil eu acho é um incremento a reparação dos danos concorrenciais é um problema mas hoje eu acho que ainda o maior problema nos tc6 não está na questão da arbitragem que de alguma forma pode até tornar mais mais lógico mais técnico o julgamento de uma ação de reparação o grande problema nos tc6 já vem de muito tempo que essa ideia do reconhecimento da culpa do reconhecimento da culpa que vai além do reconhecimento dos fatos isso é ruim é complicado seja numa arbitragem seja numa ação judicial mas talvez na arbitragem os árbitros tenham a sensibilidade para ver que reconhecimento de culpa de certa forma não existe o que existe é reconhecimento de fato reconhecimento de culpa minha culpa minha máxima culpa é uma questão muito mais religiosa do que jurídica então esses são os comentários que eu gostaria de fazer sobre a arbitragem tentando respeitar um pouquinho o nosso tempo deu uma acelerada aqui engatei uma terceira mas obviamente quem tiver alguma observação alguma dúvida estou aqui à disposição se ninguém mais quiser falar eu tenho uma observação bem rápida só pegando um gancho nisso que você falou Pedro que essa preocupação que todo mundo tem com relação a essa cláusula de arbitragem do TCC ela talvez a gente nós aqui trabalharemos nisso nossos colegas a gente pode fazer o papel de ajudar que esse desestímulo não aconteça a gente pode trazer justamente essa visão que você trouxe Pedro de que a arbitragem pode ser uma coisa boa então aquele que for firmar o TCC o advogado oriente dizendo olha você vai estar em melhores mensuais agora do que antes porque o judiciário é muito imprevisível então a empresa que entrar com a arbitragem ela pode ter muitas vantagens também acho que cabe a nós advogados promovermos também um pouco disso só um gancho nisso que você falou porque o judiciário ele tem o problema do tempo que não necessariamente é bom para o réu normalmente a gente tem o problema do custo porque ele pode ter uma condenação de sucumbência muito grande ao final do processo tem o custo ao longo do tempo e tem a imprevisibilidade da decisão que existe é um passivo gigante para a empresa por uns 15 20 anos daquela indecisão daquela indefinição né Juliana eu na verdade teria várias perguntas para fazer aqui para você mas eu selecionei basicamente duas duas em uma assim não sei se é bem uma pergunta mas é sobre a questão da cláusula da configuração da cláusula compromissória na minha opinião configura sim configuraria né claro uma cláusula compromissória a depender da redação futura e não aquilo previsto no projeto mas uma coisa que eu penso muito que eu fico em dúvida eu realmente não sei muito bem qual caminho a tomar é a comparação dessas cláusulas a uma cláusula de um contrato de adesão porque a parte ela adere a um a um ao TCC com a aderiria né ao TCC com a cláusula compromissória mas existe também um outro lado que olhando por exemplo nos mercados nos segmentos especiais do B3 também existe a previsão de inclusão da cláusula compromissória então são duas coisas que me deixam em dúvida esse é o primeiro raciocínio e o segundo eu queria fazer uma pergunta mais direta considerando essa questão do consentimento da cláusula compromissória sobre o ACC especialmente o ACC da ICL Fosso Brasil caso o Pedro tenha conhecimento da cláusula compromissória enfim a minha pergunta é se ele consideraria isso uma cláusula compromissória uma vez que existem previsões por exemplo de que é o Cade quem determina a instauração da arbitragem a ICL Brasil e em segundo lugar que o que o árbitro exara nesse caso é uma opinião não seria uma sentença então essas são duas colocações que eu queria colocar que eu queria fazer eu faria começar pela segunda eu acho que essa na verdade que é na verdade um dos primeiros casos que se incluiu essa questão da arbitragem em atos de concentração e a rigor aquilo eu acho que não é uma cláusula compromissória e a rigor eu acho que aquilo também não é uma arbitragem eu acho que a gente está ali porque como você bem disse dela não decorre uma sentença que a sentença do árbitro é sentença é igual uma sentença judicial faz coisa julgada eu acho que aquilo não é não faz coisa julgada tanto que está sujeito até a uma revisão ou concordância ou o que for do Cade é até diferente de outras cláusulas que foram sendo incluídas em outros ACC's que se assemelham um pouco mais a isso que está se prevendo agora no TCC que é a ideia do da abertura vamos dizer para que alguém prejudicado porque se sentiu de alguma forma preterido ou discriminado poderia pedir pleitear através de arbitragem para não ser discriminado então eu acho que aqueles primeiros casos não são propriamente cláusula assim como há casos também agora já não lembro que fala para definir através de arbitragem o preço isso não é arbitragem isso é arbitramento que é outra coisa que tem efeitos jurídicos distintos muito rapidamente é o que eu falaria acho que é o do B3 eu eu acompanho também um pouco o Pedro aí mas com a seguinte questão para a gente ter presente esse caso da Fos Brasil realmente não é arbitragem talvez talvez fosse alguma coisa próxima de um dispute board non-Biden ou seja a autoridade de concorrência está criando um painel de experts para gerar uma análise de recomendação para ele CAD e tem outras coisas também que nesses primeiros casos é importante perceber autoridade de concorrência não pode delegar sua competência que é dela para executar ou acompanhar não pode isso é uma coisa que é atribuição da autoridade de competência é direito indisponível e diria até mais no limite poderia até pensar numa improbidade administrativa eu tenho o poder dever de decidir e acompanhar sobre isso e estou passando para o Pedro resolver como árbitro por mais que eu ache que é tudo legal não então tem limite isso do que toca a defesa da concorrência em outros pedaços eu também vi alguns casos em que o CAD decidiu caminhar para esse tipo de terceirização de decisão matéria que não era que não é concorrencial que o CAD nem teria que fazer é direito privado as partes é que tem que resolver então ou seja pode haver um erro pela direita ou pela esquerda esse trabalho é muito abenu eu sei entrar de novo que até teria que lembrar um pouco mas é que eu acho que ali a meu ver olhando muito rapidamente eu não acho que seja propriamente a terceirização é um facilitador vamos dizer para um controle de alguma forma até porque é não binding basicamente igual você poderia dizer você vai ter que ser auditado só que ao invés de dizer que você vai ter que ser auditado diz que você vai levar uma questão a esse chamado de arbitragem que não seria e essa questão seria apreciada eu acho que é um pouco por aí mas não sei eu não sei se a gente estourou muito tempo já aqui para liberar tudo eu gosto de falar e o Fernando também todo mundo aqui também mas eu não sei se a gente estourou muito tempo eu diria que a gente estourou tempo suficiente necessário só uma perguntinha o PL fala alguma coisa sobre o personal defense o PL sobre o personal defense eu acho que ele fala ele não vai ser presumido não se presume ele não vai ser presumido ele não vai ser presumido é tira a presunção porque isso resolve um problema porque já havia algumas decisões presumindo o personal tem dois tem dois pontos aqui como é que a arbitragem vai levar em conta isso se presume não presume se eu tenho que comprovar quem que tem que comprovar que aí eu estou fugindo do 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 judiciário vocês estão me ouvindo desculpa estou ouvindo perfeito eu fiquei com essa dúvida aqui enquanto você estava falando Pedro porque aí eu vou escolher eu vou escolher a arbitragem a depender se o árbitro concorda ou não com o personal defense você vai ter isso de alguma forma esse ponto para mim é extremamente estratégico claro que a gente vai discutir isso aqui agora mas eu só fiquei pensando nisso aqui acho que é um tema isso é uma questão vamos dizer você sai do campo da imprevisibilidade do judiciário que possivelmente o juiz nunca ouviu falar em personal defense então o que ele vai decidir who knows e você parte para alguma coisa e eu acho que a tendência isso acaba eu acho que a tendência no curto prazo você não sabe o que cada um pensa e no curto prazo eu acho que existe uma tendência eu vou escolher alguém que já escreveu alguma coisa falando bem outro escreveu alguma coisa falando mal ou então eu ouvi falar que ele deu uma sentença assim enfim mas com o tempo na hora que existe uma jurisprudência consolidada eu acho que a arbitragem tende a ser também mais previsível porque eu acho que é menos comum na arbitragem até porque é um painel aquela ideia que a gente vê às vezes o judiciário do juiz que diz não eu sei que a jurisprudência pensa isso a doutrina pensa isso todo mundo pensa isso mas eu penso diferente eu sou juiz e eu é que decido isso é mais difícil na arbitragem de acontecer então mas sem dúvida no primeiro momento seria interessante todo mundo procurando saber o que cada árbitro pensa para saber quem você vai nomear aliás isso é uma coisa que a gente tem um último desculpe interromper um pouquinho aqui Pedro estou sem câmera desculpe a todos mas eu respondendo ao Lauro o que eu diria é que a lei ela coloca aquilo que é meio óbvio porque todos os economistas que passaram por aqui no curso disseram que não se pode nunca presumir nada com relação ao cartel a não ser que ele gerou algum dano agora se o dano foi repassado 10% 50% ou 90% a Fabiana até deixou muito claro olha é praticamente impossível o repasse de zero e é praticamente impossível também o repasse 100% tanto ela quanto o João Paulo falaram então as decisões dos juízes que falam ah presume-se qualquer coisa são totalmente absurdas e a lei vem falar não se pode presumir tem que fazer prova então eu vejo que na arbitragem não existiriam decisões nesse sentido de presumir algo porque os árbitros são mais instruídos e contam com um crescimento maior acho que é isso é que na arbitragem você tem a condição de fazer um diálogo e um debate técnico como eu assisto muito detalhado e muito amplo esse é o espaço então isso é o grande argumento aqui na arbitragem esse é o locus para esse tipo de questão com um requinte final em algumas questões eu nunca tive arbitragem dessa matéria nunca participei de arbitragem dessa matéria por suposto mas em arbitragens outras de caráter muito complexo e técnico onde as provas periciais chegaram ao nível da filosofia da contabilidade você tem às vezes durante a instrução acordo 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 e a gente homologa por sentença arbitral o acordo formulado durante o curso da arbitragem que é bom para ambas as partes que você diminui o risco diminui a expectativa então acordo porque as partes estão acompanhando a prova estão vendo o que está acontecendo e sai acordo entenderam? gravem isso também tendo em vista adiantado da hora e antes que toda a plateia vá embora ficamos só nós que é um pouco humilhante eu quero agradecer a todo mundo a presença agradecer a Paula que agora deu uma sumidinha aqui da minha tela mas que como sempre organiza isso aqui agradecer o Bruno que também é um grande organizador desse discurso agradecer e aí obviamente o Fernando pela aula e a todos vocês valeu gente prazer e segunda-feira que brinquem mais obrigado 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 Pedro obrigado